Patacorê Ogum, Patacorê Ogum, Ogunhê meu pai, Ogunhê Patacorê Ogum, Ogunhê meu pai Tando o nosso inhame no meio Para Ogum, Ogunhê, Ogunhê meu pai Galera, o seguinte, a gente preza muito a natureza, orixá e natureza, umbanda, candomblé, natureza Então, mais uma vez, vou ensinar a fazer uma oferenda ecológica e dessa vez para Ogum Estamos aqui no trilho de trem, que é o ponto de força de Ogum e pode fazer também na estrada Pode pegar uma rodovia, uma avenida de bastante movimento e você pode fazer Galera, o seguinte, aqui eu coloquei um alguidar sem verniz Porque ele também, ele não polui por ser barro Mas, Cigano, eu não quero deixar, eu não quero poluir Então, você pode fazer em uma folha de bananeira, tá? O que que você vai colocar? O que que? O que que? Feijão preto, tostado, torrado na panela Sem nada, você só torra na panela Vai torrando ele, coloca no alguidar ou na folha de bananeira Pode colocar, aqui tem meio quilo, pode colocar um quilo Aí vai da sua intuição Galera, lembrando que cada casa, cada pai de santo, cada nação Cada lugar ensina e faz de uma forma Qual que é certo, qual é errado, não existe certo, não existe errado Existe a sua conexão com o sagrado, existe a sua conexão com o orixá Existe o fazer o bem É só isso Uma coisa muito importante, galera Aqui, ó Saquinho de lixo, não deixar nada Isso, polui Saco de lixo, polui Então vamos deixar um saquinho aqui do lado pra colocar tudo e depois, ó Levar embora Colocou o feijão preto Torradinho, você vai colocar aqui É um inhame cortado no meio Procura um inhame bem formoso, bem grandão Bem suculento, porque algum é fartura Colocou isso daí, vamos lá Em uma parte, galera, você vai colocar Dendê O Dendê, ele esquenta O Dendê traz o axé Dendê é de Ogum Patacore Ogum Ogum Ye, meu pai Patacore Ogum Patacore Ogum Lembrando, galera, que tudo é intenção Sempre que você tá fazendo uma entrega pro Ogum Pra Emanjá, pra Yansã, pra Xangô O que seja A intenção A sua mentalização Aqui a conexão que você tá fazendo É o mais importante de tudo Na outra banda aqui do inhame Você vai colocar Mel Mel traz a suavidade Traz a prosperidade Traz a leveza Você vai colocar Aqui O mel Mel e Dendê No inhame No mel Na parte que tem o mel Você vai colocar Sete moedas Corrente E vai fazendo Seus pensamentos Que Ogum Abra os meus caminhos Que traga Prosperidade Que traga Axé Que me abençoe Com muito O O O Felebé Com dinheiro Com ouro Com fartura Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Que é o número De Ogum No outro Onde tem O Dendê A gente vai colocar A China É isso Um palito de dente Aqui Também pode colocar O Mariô É que eu não trouxe O Mariô Mas você também pode colocar O palito de Mariô Que é de Ogum E aqui você vai espetando Pedindo Proteção Pedindo pra Ogum Tirar Todo Toda energia negativa Todo olho gordo Toda A magia Que pode ter sido feita Pra você Toda inveja E vai enchendo Quanto cigano Quanto você quiser Pode seguir múltiplos De sete Sete Quatorze Vinte e um E vai enchendo Patacore Ogum Lembrando De pensar De firmar De pedir A energia De pedir Abertura de caminho De pedir A proteção Ogum Cerveja A cerveja Normal Não é a preta Pra gente Não sujar A gente vai jogar Patacore Ogum Patacore Ogum Ogum E aí meu pai Que abra os caminhos Que traga xé Que traga sua força Ogum Lata Na sacola Você pode Acender Vela Ou não Aí fica A critério De vocês Galera Na verdade Fica a critério Tudo Porque cada um Vai sentir na intuição Cada um tem o seu pai Sua mãe de santo Cada um tem sua nação Pode ser Angola Candomblé Umbanda A Umbanda tem várias vertentes E aí Você segue aquilo Que seu pai de santo Te pediu Te orientou Então é certo É certo Pra mim Foi como aprendi Com o eixo morcego Com meu pai E minha mãe de santo Aqui galera Você vai colocar Sete velas Dentro do alguidar Porque se você Coloca fora Vai poluir E você coloca Os sete E Acende Pedindo Pra Ogum A abertura De caminho Tem Lugares Tem casa Que faz com azul E tem outros Que faz com o vermelho Eu vou colocar O azul É Aqui a gente Não vai acender Porque Aqui está muito vento Mas fica aqui A representação De Ogum Está feito Também Tem gente Que coloca charuto Você pode pegar O charuto E colocar Entre Entre as Velas Aqui Você pode ir colocando Acendendo o charuto E Colocando Ele aceso Entre Cada Cada Vela Também Pedindo Pra Ogum Tudo é intenção Galera Tudo É intenção Tensão Vibração Conexão Aqui Estamos No ponto De força De Ogum E Essa O nosso Pensamento A nossa energia É o que vale Mais É o mais Importante Lembrando De jogar Tudo Na sacolinha Galera Está feita Aqui A nossa Oferenda De Ogum Oferenda Ecológica Pode deixar Aqui Cigano Pode Como você Também Pode levar É uma coisa Que eu sempre Fiz Principalmente Pra Ogum Eixo É fazer A oferenda Bater Paó É Fazer Os meus Pensamentos Acender As velas E depois De tudo Isso Feito Pôr Num saco De lixo Levo Onde Passa O pessoal De limpeza E ali Está feito Com a intenção Pode deixar Pode deixar Mas lembre De tudo Que poluir Pôr na sacolinha E levar Embora Patacore Ogum Ogum Yei Meu pai Patacore Ogum Cavaleiro De um Praja Venceu De um Praja Deixa De um Praja Venceu Cavaleiro De um Praja Venceu De um Praja Deixa De um Praja No ar Ele chama Cereira De um Ponto Na areia Onde José Sá Fumar Enquanto Ele chega Na aldeia As estrelas Mareias Pra Verão Trabalhar Aplausos Tchau.